Se o seu sonho é estudar Medicina na Espanha, essa pode ser uma opção muito viável para você. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar todos os detalhes. Eu sou Amanda Calil, sou advogada e professora de Direito aqui na Espanha. Fiz a graduação lá no Brasil e depois o mestrado e doutorado aqui. Hoje eu vou te contar tudo sobre a prova de acesso mais 25. E a primeira coisa que você tem que saber, a prova se chama mais 25, porque só pode fazer essa prova quem tem mais de 25 anos. O segundo requisito é que essa prova de acesso só está pensada para pessoas que não têm outra forma de entrar na universidade. Isso quer dizer que você não pode ter outra graduação, você não pode ter o ensino médio, você não pode ter feito a prova de vestibular aqui. Só que esse requisito está pensado para os espanhóis. Então, se você não fez o vestibular na Espanha, se você não tem outra graduação na Espanha, se você não tem o ensino médio na Espanha, você pode optar para a prova mais 25. O objetivo principal da prova mais 25 é dar acesso à universidade àquelas pessoas que não têm outra forma de acesso. Então, se você tem o ensino médio, você tem outra forma de acesso. Se você já fez a prova do vestibular, você tem outra forma de acesso. Se você tem uma graduação prévia, você tem forma de acesso. A mais 25 é exclusiva para aquelas pessoas que têm mais de 25 anos e que não possuem outra forma de aceder à universidade. Se você fez o ensino médio no Brasil e homologou o seu ensino médio aqui na Espanha, entre em contato comigo para a gente ver outras opções e uma estratégia ideal para você. O terceiro requisito da prova mais 25 é que você venha fazer a prova de maneira presencial aqui na Espanha. Não é possível fazer a prova no Brasil nem em nenhum outro lugar. A prova só é aplicada de maneira presencial em território espanhol. Então, se você quiser fazer no dia da data da prova, você precisa vir até a Espanha para poder fazer essa prova. As provas costumam ocorrer entre março e maio. A maioria delas acontece realmente em abril. Todas as unidades da Espanha que aplicam essa prova, que são as universidades, têm liberdade para escolher a data. Então, por exemplo, este ano, em março, aconteceu a de Madrid e a de Cataluña aconteceu no começo de maio. Então, dependendo de onde você for aplicar para fazer essa prova, ela pode acontecer entre março e maio. Essas provas estão compostas basicamente por uma parte geral e uma parte específica. A parte geral, você vai ter que fazer obrigatoriamente língua casteliana, um pouco óbvio, verdade? Você vai ter que fazer comentário de texto, que a gente conhece no Brasil por redação, basicamente, e você vai ter que fazer uma língua estrangeira. Você pode escolher, por exemplo, português. Na fase específica, dependendo da graduação que você quiser cursar, você terá que fazer umas matérias ou outras. Pensando em medicina, você teria que fazer basicamente química e biologia. Se você quiser esse direito, a gente pode buscar outras alternativas. Dentro da área de saúde, realmente, química e biologia são as duas opções mais acertadas. A essas cinco provas que eu acabei de mencionar, a gente tem que agregar a prova de conhecimento da língua co-oficial, das comunidades que possuem língua co-oficial. É o exemplo de Cataluña. Se você quiser estudar em Barcelona, obrigatoriamente, você vai ter que fazer uma sexta prova, que é a de catalã. Se você quiser estudar na Galícia, você vai ter que fazer gariego. Se você quiser estudar em Valência, você vai ter que fazer valenciano. E assim sucessivamente para as cinco comunidades que possuem língua co-oficial. Então, tirando essas seis comunidades que possuem o idioma co-oficial, você só precisa fazer as provas básicas. Se você estiver numa comunidade com uma língua co-oficial, é necessário fazer também a prova de idioma co-oficial. Outras comunidades, como Galícia, dividem, desmembram algumas provas. Então, em Galícia, por exemplo, eles têm uma prova que é de conhecimento de vida e biologia, que é diferente da prova de biologia em si. Aí a gente teria que analisar o caso concreto de que comunidade autônoma você gostaria de aplicar para saber se existe alguma prova adicional ou não. Mas, basicamente, em caráter geral, são essas cinco provas que eu comentei. Língua castelhiana, comentário de texto, o idioma estrangeiro, biologia e química, em caso de que seja da área de saúde. Para poder aplicar para essas provas, vocês só precisam, basicamente, de duas coisas. A primeira, um comprovante do seu passaporte, uma xerox do seu passaporte. E, segundo, um documento, um formulário que diz que você quer aplicar para essa prova e que você jura, que você se compromete, que você não possui outra prova de acesso. Paga a taxa e você já está inscrito na prova. No dia específico, você tem que se apresentar para fazer as provas e esperar o resultado. Normalmente, o resultado demora duas semanas para sair, não mais que isso. Quando os resultados saem, as notas saem, você, vendo a sua nota, já pode ter uma ideia se você vai conseguir ou não entrar na universidade. Por quê? São dois processos diferentes. Uma coisa é o processo da prova, onde você faz a prova e tem a sua nota. Outro processo de aplicar essa nota na universidade que você quer. Então, se você, por exemplo, fez a prova aqui de Andaluzia, saiu a sua nota, você tirou uma nota média de 8. Quando abrir o prazo de aplicar nas universidades, que normalmente é em junho, você aplica esse seu 8 para as universidades que você gostaria. E aí, sim, sairia o resultado, se você foi aprovado ou não. Em caso de ser aprovado, você deve se matricular e as aulas começariam em setembro. Qual é a principal vantagem da prova mais 25? A principal delas é que só depende, único e exclusivamente, da nota que você tire na prova. A gente já viu, se você ainda não viu, corre lá no vídeo, que a prova do vestibular, uns 60% da nota é a sua nota de ensino médio. Aqui não. Como é que você nem sequer pode ter o ensino médio, 100% da nota é a nota que você tire nessas provas. Então, depende, único e exclusivamente, do quanto você se prepara e você estude para a prova mais 25. A segunda principal vantagem da prova mais 25 é que você não tem que fazer prova de história e de matemática. No PCE, normalmente, a gente sempre tem que fazer matemática e história é uma prova obrigatória. Aqui, não. História da Espanha não entra no conteúdo e matemática também não entra. Então, é uma grande vantagem. Matemática, porque costuma ser muito mais difícil para a maioria das pessoas, tirando aqueles seres supremos. E história da Espanha, porque o conteúdo é muito denso. E a terceira, e muito importante, vantagem da prova de mais 25 é que a nota de corte para entrar com mais 25 é infinitamente mais baixa do que a nota de corte do vestibular. Se a nota de corte do vestibular, que é 5, mínimo, e 14, máximo, ronda mais ou menos em 13 para entrar em medicina, por exemplo. Na mais 25, ronda em 7. Inclusive, em algumas, menos que 7. Então, é importante você levar em conta que não é que seja mais fácil entrar pelas mais 25, mas sim que a nota de corte é mais baixa. Então, você só tem que se esforçar para tirar uma nota superior mais ou menos a 7 que você pode garantir entrar em uma universidade pública espanhola. Quando, para entrar em medicina através do vestibular normal, você é menos de 13, é muito complicado. A gente consegue com 12, largo, em algumas universidades, mas realmente, para garantir uma vaga, o ideal seria 13. Então, na mais 25, você aumenta um pouco o leque de oportunidades nas universidades públicas da Espanha. Se a mais 25 não se aplica a você, não se preocupe. Eu preparei um e-book super completo, com todas as formas de acesso à universidade da Espanha. Desde o vestibular normal, a vestibular PCE, a mais 25, mais 40, mais 45, transferência, etc. Então, vai na descrição desse vídeo, você pode baixar esse e-book, é totalmente grátis, é gratuito, para que você veja todas as formas, todas as possíveis formas de entrar na universidade na Espanha. Se você for com qualquer dúvida, te agradeceria muito que você deixasse também um comentário nesse vídeo. Para mim, é muito importante saber o feedback de vocês, saber se vocês estão gostando do meu conteúdo, e me ajuda a seguir produzindo. Tchau!